A competição foi uma competição muito agradável, uma homenagem que a gente faz a todos os pais do nosso município. Competição que deu seis equipes, todo mundo jogou respeitando um ao outro, porque é uma competição comemorativa, por mais que tenha uma premiação, mas é mais um gesto simbólico do que uma competição mesmo. Foi bem bacana, todo mundo levou com seriedade e hoje a gente finaliza com chave de ouro. E é importante sempre destacar que as melhores quatro equipes chegaram na data de hoje aqui, né professor? Isso, hoje, finalizando, tem as quatro equipes disputando o terceiro lugar e também a final. Foram realmente as melhores equipes durante a competição e hoje a gente está finalizando para fechar mais um evento da nossa gestão e agradecer mais uma vez a nossa gestão municipal e a equipe de esporte em nome do professor Chalita. É importante a gente falar da premiação dessa competição, professor? Então, a premiação foi só um gesto simbólico, colocamos um valor ali bem simbólico, 700 reais para o campeão e 300 para o segundo. E o terceiro lugar, somente troféus e medalhas, né? Também temos premiações individuais, como artilheiro e governamento vazado, mas a premiação é só simbólica, só para ter mesmo um valor ali para ele, depois da competição, fazer uma comemoração. E, de fato, o que o senhor disse desde o início é o momento para lembrar o Dia dos Pais para não passar em branco, já que é uma competição tradicional aqui no nosso município. Isso, é uma competição bem tradicional, que vem de vários anos. A gente queria fazer ele antes, realmente, do Dia dos Pais, mas como estava tendo um evento aqui no campo, a terceira Copa de Futebol de Campo, a gente teve que atrasar um pouquinho a competição, mas, graças a Deus, conseguimos fazer essa competição e hoje a gente finaliza aqui com o dever cumprido. Bom, próximas competições na área esportiva já tem prevista, professor? Não, a gente tem algumas competições previstas, mas não temos a data ainda, a gente ainda quer fazer um campeonato de futsal fechado somente para a população de alto gás e também a inauguração do Campeonato de Futebol Society do Campo Sintético. A gente ainda está trabalhando nas datas ainda, mas sim, a gente tem mais duas competições. A gente quer fazer, não sabemos se vai dar tempo, por causa do calendário, uma competição também de categoria de base para os outros municípios virem prestigiar aqui no nosso município, mas por causa do calendário a gente não sabemos se vai dar tempo ainda. Bom, ou seja, a população ficará atenta ao calendário da Secretaria de Esportes porque eventos esportivos nunca param. Não, nunca param. A gente tem um, agora vai ter um motocross, agora também, vai ter um evento de pipa aqui no campo. Então, a Secretaria de Esportes está fazendo o seu trabalho com vários eventos durante o ano e fica ligado nas nossas redes sociais, que vai ter bastante competição ainda durante o ano.